Pokémon! 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 Cruzar o mar, subir um monte, de onde ninguém foi Alto gritar, a vida é ponte, com a força de um herói Avento é aprender e pouco a pouco conquistar Vencer um témio é saber amar ou lutar Posso ser um amigo, que há fé no teu coração Se ficares comigo, farei de te campeão É queimar! És um campeão! Pokémon!